Na primeira lugar, um danque, danque naturalmente na televidente, danque para o bom desejo, bom também, no caso aqui da música, o povo também da música. Nós somos sumamente contentos com um viajo a mais, nós vamos para que a turma é dia de ave. Dia de Patrona Santa Cecília, com o dia de música. Nós temos um ano que nós vamos ir atrás com a Bahia relativamente roupa e bom, depois, com a nossa sala fora da pandemia, que estão começando a nós para nós musicarmos, nós arranhamos uma quantidade de eventos aqui na Corsau, também da nossa música local, para a performance, para a nossa música local também, com a cruz da fronteira, vai dar uma apresentação. Nós somos sumamente contentos de parte como a máquina, que nós estávamos para diante agora aqui, para o resto do ano aqui e para outro ano também, que eu também vira a um mais melhor para a música aqui na Corsau. Eu estou contente agora, mas, ao mesmo tempo, nós temos outra parte, que eu estou muito triste para nós, é parte de educação musical. Nós temos uma luta bastante forte para ganhar o financiamento, para continuar. Tem uma quantidade de muita para ganhar educação musical gratis dentro do país aqui. Agora, aqui nós temos uma quantidade de docentes que estão dando uma luta, mas não tem que cobrar. É muito. Então, nós temos uma lastima, porque tem muito de barro menos pudente. Um dia sem, nem para nós poderem, durante um dia até para nós, para pagar uma luta de música. E o que nós estávamos em nosso país, é excluir muito. Então, eu espero que o talento nós estamos fazendo, que nós estamos ganhando, que nós estamos ganhando uma luta gratis, que nós estamos fazendo talento, que nós estamos fazendo para o barro. E nós vamos provar isso aqui, porque nós estamos fazendo uma boa, boa apresentação. Porque muito nós estamos fazendo do coração, que estamos fazendo de coração. Nós estamos fazendo força do nosso maior, que estamos fazendo de coração para participar do curso aqui. E foi de ponto que nós esperamos que o outro ano eu irei abrir para nós e com nós um pouco me saber com a educação, que é o maestro que tem uma chance de cobrar algo e não dar uma educação grátis na Emocianã.